Atenção, a Receita Federal emitiu o último aviso, até o dia 31, todas as instituições públicas, todos os órgãos, deverão compartilhar informações via blockchain, ou seja, nossas informações pessoais, nossos dados financeiros, estarão nas mãos da Receita e ela conseguirá tomar ações mais duras a respeito. Principalmente daqueles que sonegam, vamos entender um pouco a respeito disso, aqui quem vos fala é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, e o segundo link é referente ao robô de operações que a gente utiliza. Meus amigos, então, a Receita Federal emitiu um alerta, todos os órgãos, setor público, todas as entidades relacionadas a esse setor, inclusive indiretamente até as empresas privadas, terão que estar totalmente integrados a um grande sistema blockchain de compartilhamento de informações. Vamos primeiro tratar da questão criptomoedas, que eu acredito que é o que as pessoas mais se interessam aqui em relação a esse canal. Então, desde a IN1888, todas as corretoras de criptomoedas brasileiras especificamente, que tem o CNPJ aqui no Brasil, estão instaladas aqui no Brasil, elas já repassam todas as transações, todas as informações para a Receita Federal. Ponto. Você querendo ou não. Tanto é que não é mais possível no Brasil, hoje em dia, você ter uma conta numa corretora sem, no mínimo, eles terem as suas informações, seu CPF e mais algum outro documento, uma selfie, e dependendo do quanto você movimenta até a sua declaração de imposto de renda. E se, porventura, você não declarava a sua movimentação em corretora brasileira, a partir do dia 31, o caldo vai engrossar, porque a Receita Federal vai ter mais informações. Ela, até o momento, não tem feito o cruzamento de todos os dados, tá? Tem muita gente que não paga, só nega os impostos, não declara ou não paga, enfim, E, ainda assim, não sofreu nenhum tipo de penalidade com isso, não foi pego, mas a tendência é que agora, realmente, como disse o caldo, vai engrossar. As corretoras internacionais, tá? Binance, por exemplo. A Binance anunciou que não passa os dados para a Receita Federal, mas está adequando-se aos poucos e pode ser que, em breve, ela venha a passar. Isso a gente não sabe, tá? Porém, ela tem uma parte em sua plataforma que funciona a nível internacional, então, toda vez que um governo vai lá, ou uma entidade governamental, ou um setor público solicita as informações de um usuário específico, ela faz esse repasse, ela não resiste, né? Tanto é que, na Binance, também, não é mais possível você ter conta sem que você tenha seus dados registrados. Só o que a gente não sabe, só o que a gente não sabe, é se, de repente, a Receita Federal não manda um malote, um arquivo solicitando uma porrada de informações, né? Porque, até então, falam assim, não, eles passam só de quem a Receita solicita. Mas a gente não sabe quantas solicitações a Receita Federal fez para a Binance. Então, a gente fica meio que naquela, está passando, não está passando, mas, enfim, pessoal, uma hora, até as corretoras internacionais, se quiserem continuar operando, se quiserem continuar trabalhando, elas vão passar, não vão viver no mundo aqui da ilusão. Agora, em relação à integração, pessoal, isso é uma ideia que a Receita começou lá em 2019 e a intenção, então, é que, a partir do dia 31, agora, todos os órgãos regulamentadores no país estejam interligados. Ela vai conseguir pegar as nossas informações de uma maneira mais fácil, ela vai ter um cruzamento de dados de uma maneira mais eficaz, só que a gente também não sabe até que ponto ela vai conseguir cruzar todas essas informações. A nossa Receita Federal, infelizmente, é uma das mais eficazes do mundo. Aqui funciona muito melhor do que, por exemplo, a Receita Federal dos Estados Unidos. Então, na hora de cobrar, vai ver saúde, segurança, transporte e educações. Mas daí está tudo capengando, agora a Receita Federal, plim, está atinindo o negócio. Então, a expectativa, pessoal, é que as coisas se tornem um pouco mais difíceis para aqueles que sonegam. Claro que existem alternativas para você não fazer declaração, porém, isso é algo ilegal, e como eu estou falando publicamente aqui com vocês, eu também não vou chegar e falar assim, ah, sonegue imposto, faça isso, faça aquilo. Mas a grande questão é, passou o dinheiro por dentro de uma corretora brasileira, a Receita Federal já está sabendo. Passou o dinheiro por dentro de alguma corretora internacional, só se a Receita ir até a corretora solicitar as informações e a corretora decidir passar. Existem, por enquanto, algumas corretoras internacionais que ainda não solicitam a verificação completa de documentos, mas a tendência é que chegue o momento que todas venham solicitar. A gente ainda poderia, uma pessoa que quer sonegar, quer fugir, ela poderia, por exemplo, buscar opções de venda P2P. Só que qual o problema? Com essa nova implementação e tudo mais, se ela simplesmente pega o vendedor P2P, o cara que vende Bitcoin diretamente para uma outra pessoa, ela vai pegar todo mundo que trabalha com esse cara, vai lá jogar o CPF e vai ver todas as transações de Pix, vai ver todos os TEDs, todos os Docs, a não ser que você, a não ser que essa pessoa que planeja sonegar, fosse até o vendedor P2P e desse dinheiro vivo na mão dele, e quem hoje em dia faz isso? Desce o dinheiro vivo na mão dele e ele, por consequência, transferisse o Bitcoin. Daí não tem como saber. Mas fora isso, praticamente a gente não tem muito para onde fugir aqui no Brasil, caso seu intuito fosse realizar uma ação ilícita. E eu venho repetir aqui, não façam ações ilícitas, não contrariem a lei, eu não estou aqui para incitar nada dessa maneira, não estou aqui para falar para você fazer coisa errada ou coisa certa, ou para dizer o que é certo e o que é errado. Só estou mostrando como que a realidade vai operar a partir de agora, tá? Claro que a Receita deu o prazo até o dia 31, mas ao mesmo tempo ela já emitiu uma nova informação também, logo em seguida, falando que caso alguma instituição que tenha os registros que interessa a Receita não tenha capacidade técnica para fazer a implementação e a conexão total do sistema até o dia 31, ainda pode haver uma prorrogação desse prazo. Mas a expectativa inicial é que seja até o dia 31. Agora, a partir de quando a Receita Federal vai passar a cruzar os dados, cruzar as informações para ir para cima das pessoas, a gente não sabe. De repente já, pau, depois do dia 31 começa o pega-pega. De repente, não, né? De repente ela se embola lá no meio do caminho e tudo, e a gente sabe que o sistema público não funciona, o Estado não funciona direito. Mas, galera, a gente está falando de Receita Federal. É aquilo que sustenta o sanguessuga chamado Estado. Então, para isso, eles vão ficar em cima para o negócio funcionar, tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se se ainda não é inscrito, ativa o sino e deixa aquele like lá para a gente. Falou, até mais!